Projeto 366, episódio 68, hoje dia 8 de março de 2024, dia internacional das mulheres, já é dia internacional das mulheres aqui, já estamos no dia 8 aqui na Austrália, aqui em Melbourne, no Brasil agora são 4 e 10 da manhã, na Austrália já são 6 e 10 da tarde, tá? Sexta-feira, aqui, preparando aí pro final de semana, enfim, mas primeiro, queria desejar pra todas as mulheres aí, um feliz dia internacional da mulher, mas como eu digo, sempre digo nessa data, né? Mulheres, todos os dias do ano é o dia de vocês, tá? Queria mandar um abraço especialmente pra Efigênia Maria, tá? Efigênia Maria, minha mãe, Maria, feliz dia internacional da mulher, e Luana Costetza, feliz dia internacional da mulher, daqui a pouco estou aí, tá? Vou levar um negocinho pra você, vou levar um presente pra você, tá? E todas as tias, Angélica, minha irmã, Helena, que é criança, tá? Pra todas as mulheres aí, um ótimo dia, tá? Que o dia 9 seja um ótimo dia também, dia 10, enfim, que todos os dias do ano sejam ótimos, e também hoje, dia 8, né? De março, aniversário da minha avó, avó Neide, um parabéns, 90 anos de vida, não estarei aí, mas parabéns. Quem sabe daqui a pouco a gente consiga ligar pra você aí, eu acho que vocês vão sair, né? Comemorar, e tem que comemorar mesmo, 90 anos, parabéns, Vaneide, um abraço também pra Daiane, tá? Minha prima Daiane, mais uma vez passando aí por momentos delicados, mas tenho certeza que você vai superar mais essa. Cara, se eu for falar, todas as mulheres da minha família, esse vídeo aqui vai durar uma hora, tá? E, enfim, queria também estender esse desejo aí de Dia Internacional das Mulheres pra todas as minhas amigas aí, tá? Todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu conheço, de alguma forma, tá? Feliz Dia Internacional das Mulheres. Onde eu estou? Cara, eu nem sei onde eu tô, só sei que eu vim buscar isso aqui, ó. Cara, é a última vez que eu venho buscar, é a última vez. E zerado por metade do preço, tá? Metade do preço, acabei de pegar aqui. Lado ruim, lado bom que metade do preço. Lado ruim é que é 40 minutos de casa. Tá, mas valeu a pena, tá inteiraço. Liguei, né? Liguei pra confirmar, tá funcionando. E tá, parei aqui pra fazer esse vídeo num lugar bem bonito, bem legal. Aí, ó, é tipo um centrinho, cara. É caminho de Jilong, que é tipo a Ologong aqui de Melbourne, que é um pouco mais afastada, é uma hora de casa. Tá, olha, grafite bonito ali. E aqui, é, estamos no meio do caminho ainda. Tem mais um tempo pra, é, um trajeto ainda pra Jilong, tá? Eu não sei onde eu tô, enfim, tô em algum lugar, tá escrito aqui em algum lugar. Enfim, aqui é o NBA, o NBA, alguma coisa assim, tá? Então hoje, pô, sexta-feira, é, ontem, né? Vamos falar um pouco de ontem, né? O Gustavo fechou aí o remúvel, né? A mudança do outro Gustavo, que era nosso flatmate, tá? Coincidentemente, ele já tinha fechado em Sydney pra colocar no storage. Então, o Gustavo, nosso amigo, né, da J.A., pegou o material do storage lá de Sydney e trouxe... Tá fazendo, se eu não me engano, finalizou já hoje o remúvel do Gustavo, nosso flatmate, na casa nova. Então ele foi embora, não vive mais com a gente o flatmate. Então ele chegou ontem à noite, trouxe algumas originais pra gente. A Luana fez um, aquela janta padrão, né? Qualidade, né, máxima dela, que ela sempre faz. O estrogonofe é daquele jeito. E quem tava lá também é o Bruno, que vai entrar na nossa casa no dia 15, tá? O nosso novo flatmate aí. E, enfim, assim que tiver tudo organizado ali pra fazer o podcast, pra fazer um vídeo ali com mais gente, com certeza ele já topou e vai trazer pessoas que acabaram de chegar aí pra gente ter uma noção de como que tá Melbourne, tá? Eu tenho algumas, tô com algumas dúvidas referente a Melbourne, que possivelmente essas pessoas que acabaram de chegar vão conseguir explicar pra mim e tal. E a gente vai trocar uma experiência. Tá aqui mais, hoje sexta-feira. Ontem trabalhei 12 horas, hoje trabalhei 10. Eu falei, caraca, a semana vai dar boa, né? Vai dar bom a semana, porque fiz muitas horas esses dias e semana que vem tinha segunda. Então, caraca, eu vou estourar. Semana que eu mais trabalhei. Aí chegou hoje aí, final de tarde, o pessoal falou, ó, volta na terça. Por que volta na terça? Porque segunda é feriado, amigos. Labor Day, tá? Dia do trabalho. Dia 11 de março, dia do trabalho. E é isso. Então, felizmente, fiz bastante horas nos dias anteriores, porque não vou ter um dia de trabalho aí. E aquela, né? Como eu não sou permanente, né? Eu tô ganhando no TFN, que é como se fosse carteira assinada. Porém, o meu caso é casual. Casual é como se fosse experiência. Então, no caso de experiência aqui, no TFN, não tem, por exemplo, o feriado pago. Se eu fosse permanente, tá? No futuro, pode ser que eles me convidem. O salário diminui um pouco, porque casual ganha mais que o normal. Ganha uma porcentagem maior. Porém, quando você vira permanente, né? Full time. Aí o salário diminui. Porém, quando é feriado, você ganha. Tem férias, você ganha. Então, tem algumas coisas lá. Tem que colocar na ponta do lápis hoje. Vou fazer esse cálculo aí com a Luana até segunda, pra gente já ficar esperto. Caso venha algum convite pra ser permanente. Mas é isso. Então, segunda eu não ganho, tá? Só pra vocês terem noção. Então, é isso, pessoal. Vou passar no Bannis. 6 e 16, tem que comprar um negócio na Bannis ainda. Olha que legal, que bonito aqui. Olha lá. De vez em quando a gente pega alguns lugares assim, cara. São bem bonitos aqui. Deixei pro meu carro. Tem um Ulis ali. Acho que vou parar lá no Ulis. Comprar um negocinho. Pra Luana. Tá? E é isso. Tá ficando bonita a nossa casa, hein? Em breve um tour aí pela nossa casa. Não sei se eu vou fazer pela casa, tá? Inteira, mas é o tour pela sala, pelo estúdio, tá? O estúdio é a sala toda, né? Desde a cozinha até a parte final ali do computador. Então, tudo que a gente tá montando lá embaixo vai servir aí de fundo, enfim. Vai servir de alguma forma pros vídeos que a gente vai produzir lá. Tá? Então é isso. Agora são 6h20. Acho que eu vou dar uma corrida aqui rapidinho na Bannis ou no mercado. E vou meter o pé pra casa, que é mais 40 minutos. Então é isso, pessoal. Dá um vídeo aí. 68. Mais uma vez, parabéns mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Também é Dia Internacional da Mulher aqui também na Austrália. Tá? Então, parabéns pra vocês. E principalmente pra minha mãe. A mãe da Luana, né? Elisete, Elisete. Fernanda, acabou de casar. Tá? Um abraço pra vocês aí. E principalmente pra minha mãe. E para a Luana. Tá? E é isso. Carrinho esperando aqui. Deixa eu organizar como vou colocar isso aqui. E meter o pé. Senhoras e senhores, bora pra casa descansar. Três dias pra descansar. Três dias pra arrumar a casa. E é isso. Muita coisa na cabeça. Colocar no papel. Gravar. E vamos pra cima. Chegou a câmera nova, hein? Vou mostrar pra vocês aí. Na próxima semana. Nos próximos dias aí. Tchau. Pega o trânsito. Tchau. Tchau.